Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma audiência pública pelo Brasília Ambiental, audiência pública de hoje do parcelamento de solo do empreendimento São Mateus, hoje dia 8 do 6 de 2021, com audiência prevista e iniciada agora às 19 horas. Essa audiência pública é feita no formato virtual, de acordo com as medidas de enfrentamento à pandemia e como precaução ao estado de emergência de saúde pública, sendo realizada no formato remoto, a partir da instrução normativa do IBRAA nº 27 de 2020, que instituiu a agência pública virtual nos processos de licenciamento ambiental, bem como na resolução CONAMA 494, de 2020, que estabeleceu em caráter excepcional e temporário, nos casos de licenciamento ambiental, a possibilidade da realização da audiência pública de forma remota. A audiência pública de hoje trata do empreendimento São Mateus, processo de licenciamento nº 00391, sequência de 3 zeros, 13192, barra 2017-88. O tipo de licença é a licença prévia, atividade de parcelamento de solo urbano, interessado e empreendedor São Mateus em empreendimentos imobiliários limitada e a empresa responsável pela elaboração do estudo ambiental é a Paranoá Consultoria e Planejamento Ambiental Limitada. O objeto da presente audiência pública é a apresentação e discussão do relatório de impacto de vizinhança, o RIV. Os avisos de audiência pública foram devidamente publicados, conforme previsto na Lei 5081, de 2013, e de acordo com a instrução normativa do IBRAN, nº 27, de 2020. A documentação, os estudos, o regulamento da audiência pública estão disponíveis no site do IBRAN, no endereço www.ibran.df.gov.br. O objetivo da audiência pública é a apresentação e discussão do relatório de impacto de vizinhança, o RIV, referente ao processo de licenciamento do empreendimento São Mateus, bem como colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo, conforme previsto na Resolução CONAMA 9, de 87, e na Lei Distrital 5081, de 2013. O trâmite do processo de licenciamento, ele se dá para esse processo no licenciamento trifásico, com o início na licença prévia, posteriormente a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia consiste na aprovação, onde a gente aprova a localização e concepção do empreendimento, bem como nessa fase preliminar do planejamento, atestando a sua viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Cabe destacar que a audiência pública é um fórum para discussão, colher informações para aprimorar o processo e os estudos ambientais do empreendimento. Ela não é um fórum de decisão dentro do processo, e existem outros mecanismos, outras possibilidades de participação popular dentro do processo de licenciamento, podendo citar aqui alguns, o acompanhamento do processo pelo sistema eletrônico de informações, o SEI, podendo ser ainda feita pela ouvidoria do GDF, algum questionamento, alguma reclamação, algum pedido de informação sobre o processo, bem como a apresentação de manifestações por carta e a solicitação de reuniões técnicas. A transmissão da audiência pública se dá no canal do YouTube do Brasília Ambiental. De acordo com a resolução CONAMA 494, de 2020, é obrigatório a existência de um ponto de acesso físico para aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet ou de equipamentos eletrônicos para que possam assistir à audiência pública virtual nesse local físico. O local disponibilizado foi o Auditório Imperial 4, do Hotel Brasília Imperial, localizado no setor hoteleiro sul, quadra 3, bloco H. O encaminhamento das contribuições e das perguntas, eu vou pedir só para o pessoal botar a tela para a gente poder visualizar o número do WhatsApp e o e-mail, que podem ser encaminhadas as perguntas, os questionamentos e as contribuições. O WhatsApp para as contribuições é o 992489698 e o e-mail licenciamento.ibran.gmail.com No site do Ibram tem o formulário que pode ser encaminhado para facilitar o encaminhamento das perguntas pelo e-mail e pelo WhatsApp a gente pede que dê preferência para a mensagem de texto, deixando as mensagens de áudio para quem tiver alguma dificuldade de encaminhamento do texto. Importante lembrar que o encaminhamento das perguntas e dos questionamentos deve ser feito contendo a identificação do interessado e se o interessado for representante de alguma entidade, de alguma associação, de algum grupo, identificar qual é esse grupo e qual é a sua posição dentro dessa entidade para que a gente possa fazer o registro aqui na ata. Se quiser tirar essa parte aí, pode, agradeço, voltar até a tela inicial. As manifestações, a gente pede para que elas sejam encaminhadas durante a apresentação e agora do início ou durante a exposição técnica, dando um intervalo de 15 minutos, onde podem ser apresentadas também as contribuições para que depois a gente possa fazer, na fase final da audiência pública, a apresentação dessas contribuições, desses questionamentos e as desvidas, respostas e encaminhamentos da mesa. Se houver, se não houver tempo hábil para que possa ser respondida todas as questões durante a audiência pública, essas questões ficam registradas aqui na audiência pública e entram para serem respondidas e anexadas a ata completa da audiência pública que é publicada no site do Ibram em até 30 dias após a realização da audiência pública. Independente de ter participado ou não da transmissão ao vivo da audiência pública, qualquer cidadão poderá, no prazo de até 10 dias, contados da data da realização da audiência pública, encaminhar suas contribuições, questionamentos e solicitar a anexação de documentação pelo e-mail licenciamento.ibram.com, onde serão posteriormente respondidas e incluídas na ata completa. O vídeo dessa audiência pública fica disponível no canal institucional do Ibram no YouTube. A duração da audiência pública é prevista por uma duração máxima de duas horas, sendo possível o seu encerramento antecipado, caso as manifestações dos interessados tenham sido realizadas e respondidas. Atingido o prazo máximo da audiência pública, se houver necessidade, poderá ser concedido um tempo adicional de 30 minutos. A audiência pública é dividida em quatro blocos, sendo a abertura, que está sendo feita agora, com a leitura do regulamento e das regras de funcionamento da audiência pública virtual. A exposição técnica, feita pela consultoria ambiental, que será feita a seguir, dentro do prazo de 30 minutos, podendo ter um tempo adicional de 15 minutos. Após a exposição técnica, a gente faz um intervalo de 15 minutos, para a organização das perguntas e dos questionamentos. Voltando após os 15 minutos, para que seja feita a leitura e apresentadas as respostas pela mesa. Iniciando agora a parte da exposição técnica, eu vou passar a palavra para o senhor Marcelo Pinelli, diretor da Paranoá Consultoria e Planejamento Ambiental, limitada, coordenador do estudo do RIV, para que comece a apresentação da exposição técnica. Ok, obrigado. Boa noite. A gente vai fazer a apresentação do relatório de impacto de vizinhança do parcelamento de solos São Mateus. O empreendimento está situado na região administrativa do Jardim Botânico. O empreendimento está situado na região administrativa do Jardim Botânico, na bacia hidrográfica do Ribeirão Taboca. Em relação ao PDOT, a área está situada em zona urbana de uso controlado 2, que prevê áreas habitacionais de baixa e média densidade demográfica com enclaves de alta densidade. As restrições de ocupações para esta zona se referem às áreas de sensibilidade ambiental e áreas de proteção de manancial. A área em tela não interfere nem com a PM, nem com conectores propostos no PDOT. A área também situa-se na APA do São Bartolomeu, mais especificamente na zona de ocupação especial de interesse ambiental Zueia, que também permite a ocupação de parcelamento de solos, desde que se tenha a aprovação do projeto urbanístico, a instalação de infraestrutura adequada, proteção do solo e recarga de aquífero. Neste caso, exige-se uma permeabilidade mínima de 50% e a manutenção da vegetação nativa em 80% da área permeável. Em relação ao zoneamento ecológico-econômico, ZEE, esse instrumento identifica as fragilidades ambientais na área e produz mapas de riscos ambientais. O projeto urbanístico e as medidas de controle ambiental devem considerar essas fragilidades na feitura da sua avaliação. Para o caso específico, considerando o ZEE, na área tem três fragilidades, que seria perda de área para recarga de aquífero, contaminação do subsolo e perda de área para remanescente de cerrado. O projeto urbanístico desenvolvido e as medidas de controle, elas devem considerar, levando em conta as indicações do ZEE, uma impermeabilização máxima de 50%, também consta na DIUP, sistema de esgotamento sanitário interligado à rede da CAESB e manutenção de 50% da área permeável com manutenção de vegetação nativa em 80% da área permeável, já também estabelecida na DIUP. Bom, esse é o projeto urbanístico da área, que já foi submetido à SEDU. Área total de 4,97 hectares, área permeável 50%, nem atendimento ao PDOT, 2,56, população estimada 246 habitantes, 74 domicílios, área pública 7.400 m² e 3 lotes comerciais. Bom, um quadro síntese do projeto urbanístico em relação com a bimbranidade do solo, a gente vê que a área tem 4,937 hectares, 4,3 hectares, e 50% de área permeável distribuída entre o lote residencial coletivo, esse em amarelo, desta poligonal em amarelo tem-se 60% dela é de permeabilidade, o que representa 17.200 m², lote comercial em vermelho, com 2.387 m² permeável, ELUP com 4.443 m² e o equipamento público com 592 m², totalizando 24.685 m² de área permeável. Bom, o diagnóstico ambiental, aspectos climáticos, o clima da região é o clima característico de Brasília, precipitações com duas estações, uma quente e chuvosa, uma fria e seca, e vento com direção predominante leste, e velocidade em torno de 3, 4 m² por segundo ao longo de todo o ano. A avaliação de ruído foi feita na área, considerando uma área mista com uso predominantemente residencial. Foi feita a leitura em três pontos, destacados nesse mapa aqui, e verificou-se que, conforme estabelecido pela norma, diurno máximo de 55 dB, noturno 50 dB, a área enquadra-se tanto na situação diurna quanto noturno, nos valores estimados, com a exceção do ponto 2 aqui, que ficou um pouquinho fora dos 50, devido principalmente à movimentação aqui na via de acesso a esse condomínio aqui, de agir do lago. A geologia da área é caracterizada por rochas quartizíticas, relacionadas ao R3, e são quartizíticos, são a rocha esbranquiçada, são quartizíticos puros e maciços. Essa rocha, ela apresenta boa resistência e é bastante favorável à edificação. Os solos da área, eles são predominantemente cambiosolo, que são solos que apresentam a fase cascalhenta, e exposição do substrato pochoso em alguns pontos. Geotecnia, foram realizados três ensaios do tipo SPT, e foi possível identificar três camadas geotécnicas. O primeiro, um solo argiloso, de espessura aproximada de 1,66 metros. O segundo, um solo aremosciltoso, uma espessura de 2,35 metros, e até impenetrável, aproximadamente a 4 metros de profundidade. representado pelo arenito. O nível da água, nesses perfis, variou de 1,97 a 4,6 metros, e uma profundidade média de 3,19 metros. A geomifologia, ela é caracterizada, a área se situa, se não é uma região de chapadas elevadas, com presença de rochas resistentes ao processo erosivos. O local apresenta-se pouco movimentado, com a declividade inferior a 20% em praticamente toda a gleba. Os pontos com declividade mais elevada são a margem do empreendimento, onde foram executados processos de corte para a pavimentação. Tanto aqui, quanto ao longo dessa via aqui. Bom, o risco geotécnico é o risco de acontecer alguns eventos geotécnicos não esperados. Utilizou-se uma metodologia adotada por Salomão e Ross, que faz duas premissas. Cada tipo de solo possui um grau de erudibilidade, e a declividade é um fator preponderante para a ocorrência de processos erosivos. Esses dois fatores, eles são conjugados em diversas tabelas, e o resultado obtido mostra que a área apresenta uma suscetibilidade, um risco geotécnico muito susceptível a moderado, com essa pequena faixa aqui de extremamente susceptível, aqui também, onde houve corte de estrada, e aqui também há alguns buracos, alguns cortes também. Bom, o inventário florestal na área foi realizado, foram realizados oito parcelas, oito parcelas, e esse inventário permitiu identificar três situações diferentes lá. Cerrado, sentido restrito, em aproximadamente 96% da área, campo limpo, 2,83% aqui em amarelo, e uma área com a ocorrência de uma bacia de detenção, que é devido ao expulamento da água do sistema aviário neste ponto aqui. Bom, a vegetação identificou 980 indivíduos, pertencendo a 35 famílias e 54 gêneros. 66 espécies são nativas, uma densidade média de 1.267 indivíduos por hectare, e um volume médio de madeira de 65,8 metros cúbico por hectare. A fauna, ela utilizou dados secundários e trabalho de campo, no caso, busca ativa. Foram pesquisados três grupos, a repetofauna, que são os réteis e os anfíbios, a ornitofauna, que são as aves, e a mastofauna, que são os mamíferos. Os resultados mostraram que não há na área espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção. Espécie migratória foi identificada uma, tesourinha. A maioria, ou boa, bastante espécies de ambiente antropogênico, como iambuxo, ororó, quero-quero, João de Barro, sabiá do campo, tico-tico, tisil, entre outras. Espécies invasoras, cachorro doméstico, em função do uso do vizinho à área, muita área urbana, urbanizada. Uma relação de espécie e ambiente mostra que a maioria das espécies são de ambientes abertos, de cerrado ou habitats antropogênicos. Os resultados refletem a paisagem encontrada na área, caracterizada por uma vegetação de cerrado em meio a áreas urbanas e em um ambiente alterado. Socio-economia, no caso aqui vamos mostrar os dados do Jardim Botânico, que é a região que se encontra o parcelamento, o empreendimento. Chama atenção, os dados aqui são de 2016, chama atenção a vizinhança com uma população estimada de um pouco mais de 27 mil habitantes e uma renda per capita de quase 4 mil reais. Quase 50% da população tem nível superior, 47,68 e 92% dos domicílios possuem automóvel. São dados bastante, que mostram um perfil socioeconômico bastante elevado. em relação à ocupação da população, 19, quase 20% da população tem como atividade principal o comércio, seguido pela administração pública com 17%, empresa pública federal 9% e administração pública digital 8,56%. Administração pública federal digital com quase 40% da população do local. Os equipamentos públicos na região, a região ela conta com escolas, saúde, cultura, equipamento de cultura, educação, assistência social, esporte, lazer, segurança pública, abastecimento e cogêneros. Aqui no caso, a maioria ou quase todos os equipamentos situam-se em São Sebastião ou no Lago Sul. Nessa janela aqui, nesse mapa, a gente tem aqui um raio de busca de aproximadamente 5 km. Em relação aos transportes públicos, o empreendimento conta com parada de ônibus nos dois sentidos aproximadamente 750 metros. Nessa parada ou nessa via passam 48 linhas de ônibus com origem e destino São Sebastião, Plano Piloto e Lago Sul. Em relação ao trânsito, já foi realizado e aprovado um estudo de trânsito do empreendimento. A figura mostra os principais movimentos na rotatória mais próxima do empreendimento e os dados obtidos mostram que o empreendimento vai gerar 86 viagens residenciais e 276 viagens comerciais. Essas 276 viagens comerciais têm uma característica que elas são locais em função do comércio ser local e elas não devem computar no trânsito geral da região. Esse volume de viagens representa aproximadamente 5% de todo o volume da intersecção mais próxima do empreendimento com a DF-001. As medidas compensatórias já foram estabelecidas para o empreendimento que é a renovação de sinalização horizontal e vertical e a revitalização das calçadas existentes ao longo do trecho viário entre o empreendimento e a interseção com a DF-001. Em relação à infraestrutura, o abastecimento de água foi enviado uma consulta à CAESB a qual estabeleceu que inicialmente o empreendimento deverá ser abastecido por postos tubulares sistema alternativo de postos tubulares e um sistema simplificado de tratamento e reservação. Aqui é a concepção apresentada à CAESB e aprovada por ela. O esgotamento sanitário foi feito também em uma concepção e foi submetida à CAESB. Essa concepção é essa aqui que contava com uma rede de captação até uma estação elevatória e daqui o recalque até a linha da CAESB. Essa avenida aqui conta com a rede de coleta da CAESB. Esse ponto foi autorizado como sendo interligação para a rede de esgoto. Por solicitação da vizinhança do empreendimento está sendo feita uma proposição à CAESB de modificação do layout. Esta rede que lançava o esgoto na direção para a direita vai ser invertida em uma pequena elevatória que vai jogar o esgoto na rede e aqui uma outra elevatória que vai jogar o esgoto aqui. Com isso não haverá esta rede é retirada e esta aqui é encurtada reduzindo inclusive os custos do empreendimento. A rede de desenagem fluvial atende a resolução da DASA e ela conta com duas bacias ela está situada aqui na porção nordeste da poligonal e ela conta com duas bacias uma de quantidade e uma de qualidade com volumes de 440 e 225 metros cúbicos de água desculpa metros quadrados área útil uma altura útil de um metro o que dá um volume de armazenamento de 665 metros cúbicos esse volume ele é maior do que a chuva de projeto de 646 metros cúbicos o que subentende que o sistema projetado ele é capaz de absorver todo esse momento superficial da poligonal este projeto também foi submetido à nova CAP e a concepção já foi aprovada resíduos sólidos foi encaminhado carta consulta ao SLU o qual se pronunciou favorável que há capacidade de atendimento estimou um volume de 120 litros de dia de resíduos sólidos por unidade autônomo e exigiu que fosse especificado uma área para armazenamento provisório dos resíduos é uma área de transbordo que deverá ficar nesta região aqui bom prognóstico ambiental aqui vamos fazer avaliação dos impactos previstos do empreendimento e para essa avaliação nós consideramos esse fluxograma de atividades e os impactos associados então a gente considerou que inicialmente a gente tem o estudo preliminar o crescimento ambiental e o torno segundo momento uma etapa de expressão da vegetação que é quando há a remoção da cobertura vegetal e um terceiro momento a terraplanagem cobertura de vias demarcação de lotes quarto momento a instalação da infraestrutura que seria a infraestrutura superficial e infraestrutura subterrânea e em um quinto momento a edificação e ocupação dos lotes aqui a gente tem uma matriz mostrando os principais impactos previstos e o grau de impacto aqui se ele é inexistente baixo, médio, alto ou muito alto então aqui em relação ao meio físico a gente pode perceber que os impactos alto ou muito alto estão situados nessa região aqui então relacionado com geração de ruído exposição do solo processos erosivos qualidade do ar em relação ao meio biótico a gente tem a redução da vegetação em função da supressão e fuga e perda de animais em função da supressão da vegetação mesmo cenário esses impactos ocorrem principalmente aqui na supressão da vegetação e terraplanagem e um pouco aqui na infraestrutura e sobre o meio antrópico a gente tem aqui os impactos de risco de acidente para a saúde geração de emprego que é um fator positivo ele ocorre praticamente em todo o andamento do empreendimento e alteração da paisagem que ocorre principalmente aqui em função da supressão da vegetação terraplanagem e infraestrutura as medidas mitigadoras e compensatórias vamos comentar alguns todos os impactos estão no estudo ambiental que foi disponibilizado alteração da qualidade do ar por exemplo ele ocorre na fase de supressão da vegetação terraplanagem e instalação da infraestrutura a mitigação passa por restringir trânsito de veículos e máquinas pesadas nas vias externas uso de aspersores para evitar poeira e operação de equipamentos dentro das especificações técnicas existe um programa que faz toda essa configuração desse programa que é um programa de controle e monitoramento das emissões atmosféricas geração de ruído também ele ocorre na etapa de supressão da vegetação terraplanagem e implantação da infraestrutura a mitigação passa pelo monitoramento sistemático dos níveis de ruído na área durante as fases mais ruidosas operação de implementos dentro das especificações técnicas e preservação à saúde ocupacional dos trabalhadores da obra o programa é um programa de controle e monitoramento de emissão dos ruídos e geração de resíduos da construção civil ele acontece na etapa de infraestrutura e edificação principalmente ele promove as medidas necessárias e possíveis para minimizar a geração de resíduos pelo empreendimento em especial os resíduos que não possuem reciclagem de reuso na verdade a gente está falando aqui do plano do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil a coleta segregação acondicionamento transporte exposição final adequada dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento um programa de gestão ambiental das obras e um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil aqui do meio biótico a redução da vegetação ele ocorre na fase de supressão da vegetação a mitigação dele se passa pelo atendimento da legislação contra a manutenção de 40% da vegetação do cerrado a manutenção de áreas verdes com espécies nativas do urbanismo e a compensação florestal de área verde equivalente a 8,71 hectare que já está previsto também o programa ele ocorre para o programa para controlar essas essas mitigações é o programa de controle de monitoramento ambiental das obras e o plano de supressão vegetal e o afugentamento da fauna ocorre na supressão da vegetação na terraplanagem e na implantação da estrutura a mitigação é o acompanhamento e resgate de indivíduos concomitantemente com a supressão da vegetação e a manutenção de equipe de prontidão durante as obras para ser acionada caso apareça algum indivíduo da fauna o programa é o monitoramento de controle e monitoramento ambiental das obras e o programa de afugentamento e resgate de fauna também previsto no estudo e as medidas compensatórias do meio antrópico geração de emprego e renda ela ocorre em todas as fases é um impacto que deve ser incentivado e uma das recomendações é que se dê preferência aos moradores próximos da região principalmente naqueles cargos da obra de obra o programa é um programa de controle e monitoramento ambiental das obras risco de acidente à saúde também ocorre em todas as etapas a mitigação e atendimento às normas de saúde e segurança no trabalho e o uso de EPI e o programa que abarca essas ações é o programa de controle e monitoramento ambiental das obras e geração de tráfego ele ocorre na fase principalmente de obras e operação restringir o trânsito de veículos e máquinas pesadas nas vias externas é uma mitigação e restringir o horário de recebimento de materiais fora do horário de pico bem interessante e na verdade as mitigações também estão previstas no RIT bom a conclusão do estudo é que a área situa-se em área urbana conforme a lei complementar 854 de 2012 a propriedade é uma propriedade particular matrícula 25410 no segundo registro de ofício de imóveis situa-se na época de São Bartolomeu em zona de ocupação especial de interesse ambiental zoeia qual permite a ocupação urbana geotecnicamente não há restrição ou ocupação haverá supressão de vegetação para implantação do empreendimento com compensação de 8,71 hectare aproximadamente três vezes a área suprimida a fauna são espécies em geral generalistas em sua maioria o uso pretendido ele é semelhante ao uso da vizinhança direta do empreendimento e não há identificação de sítios arqueológicos ou bem acautelados na região a infraestrutura o abastecimento de água vai ser realizado com o poço esgotamento sanitário ele é interligado ao sistema da CAESB drenagem autorizado pela nova CAP e outorgado pela DASA e os impactos são típicos de atividades desenvolvidas possuem metodologia de mitigação definida desta forma considerando a avaliação realizada neste estudo a equipe técnica se posiciona pela viabilidade técnica para a implantação do empreendimento é o que a gente tem a colocar obrigada Marcelo pela exposição técnica dando continuidade agora a próxima fase da audiência pública é importante citar que o estudo ambiental ele é entregue ao Brasil ambiental a partir dessa entrega é feita a audiência pública com a apresentação do estudo e a audiência pública é uma etapa obrigatória dentro dos processos de licenciamento de parcelamento de solo onde a partir das contribuições que são levantadas na audiência pública bem como da análise do estudo ambiental que vai ser feito pela equipe técnica podem surgir a necessidade de complementações ou instigar alguma condicionante alguma medida mitigadora que vai ser incluída dentro da licença e dentro das exigências restrições ou condicionantes que são elencadas na licença ambiental do empreendimento para que ele possa avançar para a fase de licença de instalação e depois licença de operação importante lembrar também que em relação a fauna e flora existem as autorizações específicas que são feitas dentro do processo do licenciamento tanto a SV que é a autorização de supressão vegetal quanto a autorização de fauna a partir do estudo ambiental que foi apresentado e a partir do inventário florestal também que é apresentado agora a gente faz uma pausa de 15 minutos que é o intervalo da audiência pública para que a gente possa organizar os questionamentos que foram entregues foram apresentados e retornamos para dar continuidade à audiência pública após esse intervalo agora são 19 horas e 36 minutos então respeitando o intervalo de 15 minutos a gente retorna às 19 horas e 51 minutos compartilha a minha tela agora aí compartilha aquela tela do intervalo aham tá lá dá uma olhada você vê ah já tá lá é porque eu mando por aqui ah tá ah tá claro tá 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 tchau 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 bom retornamos do do intervalo conforme previsto para da audiência pública lembrando que quem não encaminhou as perguntas durante esse período ou não encaminhar agora durante essa fase final tem aquele prazo dos 10 dias para poder fazer os encaminhamentos das perguntas diretamente ao Ibram pelo e-mail que foi citado para que essas perguntas possam ser respondidas e constar da ata completa da audiência pública ficando a audiência pública disponível no canal do YouTube do Brasil Ambiental tem um questionamento aqui acerca das compensações ambientais interessado que apresentou a contribuição é a Caliúzia Cerqueira que questiona, gostaria de saber quais os tipos de compensações irão ser impostas ao empreendimento visto os impactos ambientais que serão executados na área vou passar a palavra para o Marcelo para que ele possa explanar sobre a compensação florestal e ambiental falando sobre as compensações que vão ser encaminhadas dentro do empreendimento bom, o empreendimento ele prevê a compensação florestal a compensação do sistema viário já está estabelecida já foi estabelecido pelo DR e a compensação florestal que também já está estabelecido no corpo do estudo eu vou solicitar que o técnico Renato explique melhor para a gente como é calculado e qual é o valor da compensação ambiental do empreendimento Renato Lube que abre o áudio ele abre o lado isso valeu 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 olha Amém. Amém. Marcelo, se quiser fazer alguma complementação em relação à compensação florestal ou ambiental ou algum outro aspecto aí do técnico sobre o empreendimento. É, a avaliação que foi feita do empreendimento mostra que ambientalmente os impactos são mitigáveis, os impactos causados são mitigáveis. As compensações estão sendo, foram calculadas, né, como foi mostrado pelo técnico Renato aí, a compensação do sistema aviário também, né, e, enfim, o que a gente teve que falar sobre a compensação ambiental é isso. Certo, é, essa foi a única, o único questionamento que chegou até, até a mesa no momento, então a gente vai fazer a leitura aqui do, de como se dá a participação posterior, a audiência pública, só para a gente poder relembrar enquanto a gente aguarda se chega algum, algum novo questionamento. questionamento. Como eu havia dito, tem esse, o prazo de 10 dias para qualquer interessado fazer o encaminhamento posterior e isso é anexado à ata que fica disponível no site do Ibram. são publicadas duas atas. A primeira é a ata sucinta da audiência pública e depois a ata completa que vai com toda a degravação da audiência pública e se constar algum questionamento posterior, ele é encaminhado para o empreendedor ou para o Ibram para ser respondido e ele vai constar como um anexo à ata completa da audiência pública. é, não havendo mais nenhum questionamento, a gente vai encerrar a audiência pública, agora são 19 horas e 58 minutos, eu vou passar a palavra para o Marcelo, se ele quiser fazer alguma consideração final e aí depois a gente faz o encerramento. independente. é eu agradecer Antonio, pela intersecção dentro de coronavírus e dizer que a gente, a gente tá se protegendo aqui, comprimendo todas as normas de segurança. E é isso, mais nada a acrescentar. Ok. Então, 19 horas e 59 minutos, a gente faz agora o encerramento da audiência pública, referente ao empreendimento São Mateus, processo de licenciamento ambiental 00391, sequência de três zeros, 13, 19, 2, barra 2017, 88. Tipo de licença, licença prévia, para atividade de parcelamento de solo urbano, interessado empreendedor, São Mateus empreendimentos imobiliários, a empresa responsável pelo estudo, a Paraná, consultoria e planejamento ambiental limitado. O objeto da audiência pública, apresentação e discussão do relatório de impacto de vizinhança horrível. Lembrando que toda a documentação referente à audiência pública, o regulamento, todos os estudos, a apresentação que o Marcelo postou aqui durante a audiência pública, ela também fica disponível no site, bem como a ata completa da audiência pública, podendo ainda qualquer interessado participar, seja pelos mecanismos aqui que eu citei da audiência pública, ou pelas outras ferramentas de participação popular que existem dentro do processo de licenciamento. Agradecer a equipe técnica, agradecer ao Marcelo e a todos que participaram da audiência pública. Agora são exatamente 20 horas e a gente dá por encerrado a audiência pública de hoje. Agradecer a equipe técnica, agradecer a audiência pública de hoje.